Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Metal. E hoje, como convidado do dia, temos o prazer em anunciar o Quinteito Porto Alegre, representado pelos músicos Eliezer Ribeiro, Flávio Gabriel, Nadab Tomás, José Milton e Wilton Matos. Sejam bem-vindos. Edinho? Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um Papo Metal. Esse projeto idealizado pelo Brazuca com o intuito de conhecer todos os quintetos jubentais do Brasil. Já tivemos aqui oito quintetos de relevância muito grande. Esse projeto, mais do que conhecer, é documentar a história dessa formação. Nessas lives, temos descoberto muitas coisas interessantes, como, por exemplo, que na década de 50 já existia esse movimento de quinteto de metais no Brasil, como, por exemplo, que o uso de percussão com quinteto de metais começou a ser usado primeiro aqui do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem muitas coisas super interessantes que estamos descobrindo nessa série de lives. E hoje a gente tem o prazer de estar com mais um quinteto aqui, quinteto de metais de Porto Alegre. Um grande quinteto que é uma referência para o Brazuca e uma referência para todos os músicos de metais no Brasil. E eu gostaria de passar aqui para eles agora, para eles contarem um pouco da história do quinteto, como surgiu, há quantos anos eles estão na estrada. Então, por favor, Wilton, José Milton, Flávio Gabriel, Nadab, por favor, fiquem à vontade. O tempo é de vocês, queridos. Acho que a gente nem saiu quem ia falar, né? Wilton, manda bala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui participando junto com o Brazuca para falar sobre quinteto de metais. É um prazer... Temos honrado, Alista. Eu queria passar a palavra ao nosso senhor superintendente para assuntos extraordinários do nível médio, professor doutor Flávio Gabriel. Tá, e é para falar o quê? Para contar a história do quinteto? Não, falando sério, vai lá. Vamos lá, gente, olha. Vamos lá, vamos lá, que senão vai dar pra... Não, agora eu vou pra lá, pessoal. Seguinte, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos amigos, todo mundo que está aí nas lives assistindo a gente. Muito obrigado pela presença. Agradecer o convite do quinteto Brazuca de ter chamado a gente para participar dessa live. Parabenizar vocês pela iniciativa brilhante. Aqui fora, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo no Face, a gente está comentando da importância de ter esse material registrado, né? E o tanto de coisa legal que a gente tem descoberto de quintetos que existem há muitos anos, que fizeram história no país, e o Brazuca está fazendo história, liderando esse esquema de registrar, né? Nós somos um país que não tem respeito à memória, né? A gente está sempre, assim, olhando, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente nunca para pra olhar pra trás e ver que um caminho lindo já foi feito, né? Que já tem uma trajetória gigante de quintetos super tradicionais no país, e agora vem essa nova geração. Então, Brazuca, muito obrigado, valeu pelo convite. Vou passar a palavra para o nosso super tubista, locutor, Wilton Matos, para ele poder agora contar a história do quinteto Porto Alegre. Bem, pessoal, o quinteto Porto Alegre surgiu alguns anos atrás aí com a principal ideia de tocar bem. A gente, a todos do quinteto, na sua formação inicial, tinha o principal objetivo era esse, a gente tocava na orquestra, toca na orquestra, mas aí tem aquele negócio, né? Você sempre tem aquele momento em que você não consegue tocar afinado em algum momento, né? a produção me puxou aqui então a gente começou a tocar junto com esse principal objetivo para cumprir essa primeira tarefa e a segunda o segundo objetivo era que no Rio Grande do Sul no momento já tinha em alguns outros anos atrás já tinha outros grupos outros quintetos de metais mas a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre que é uma orquestra que nesse ano agora completa 70 anos completou 70 anos e não tinha um grupo de metais que representasse a orquestra então na época o Elieze, o Tiago o Link o Israel Oliveira, o Miltinho e eu, nós decidimos criar o grupo nesse sentido mas houve uma outra pessoa que não é do quinteto que foi a pessoa que deu o start inicial também para isso que foi o maestro Evandro Mater e hoje é maestro da orquestra ele percebeu de alguma forma que a gente tocando junto teria futuro e começou dentro de criar um quinteto de metais para tocar no festival festival internacional de pelota e esse foi um dos trabalhos que a gente começou a desenvolver e começou a perceber quando a gente começou a tocar primeira vez que a gente sentou os cinco né afinal de contas um quinteto tem cinco pessoas a gente começou a tocar e perceber que olha soa afina nossa conseguimos consegue afinar e a gente decidiu manter o quinteto e aí foram alguns projetos que a gente começou a desenvolver Miltinho quer falar? Miltinho Miltinho é bom para falar nisso aí também Fala Boa noite pessoal Depois disso Eu posso falar? Isso Miltinho Fala Você fala bonito Pode Boa noite pessoal Um prazer estar aqui conversando com o Brazuca Obrigado mais uma vez pelo convite O Hilton já começou falando bastante do começo do quinteto e a partir disso a gente teve uma um ideal de de buscar tocar em um primeiro momento o repertório tradicional de quinteto Então Evold a gente Arnold a gente decorou praticamente essas duas peças para ser dito e sempre com esse intuito de de excelência de buscar uma excelência e de a gente nunca pensou em vamos fazer um quinteto para para sermos o melhor quinteto do Brasil Isso acho que nunca foi o nosso objetivo Simples assim a gente sempre buscou o quinteto para basicamente vou pensar vamos jogar as claras vai eu como trombonista de uma orquestra o Hilton como tubista de uma orquestra os outros meninos como músicos de orquestra a gente tinha uma demanda como músico de orquestra mas não faltava aquela aquela lacuna ser preenchida então o surgimento do quinteto foi foi a partir disso teve essa questão de a gente ter esse empurrão por meio do festival internacional de pelotas mas de fato o que nos uniu mesmo foi esse prazer em fazer música as coisas foram acontecendo meio que naturalmente eu não me lembro exatamente quando a gente começou a ter mais concertos mas eu sei que em um dado momento a gente estava indo para o Uruguai a gente estava indo para Belém a gente daqui a pouco estava estava fazendo Goiânia Porto Alegre fazendo recitais e mais recitais e foi uma coisa atrás da outra mas sempre mas o mais legal foi isso é que sempre a excelência falava mais alto isso sempre chamou nossa nossa olhando para trás sempre chamou a minha atenção mas enfim vou passar para o Eliezer comentar mais alguma coisa se ele quiser deixa eu só dar uma palavrinha antes uma palavrinha antes pessoal que está assistindo aqui mandem perguntas pelo Facebook as perguntas vão ser lidas pelo Aguinaldo e vão ser transmitidas para o pessoal do Quinteto de Porto Alegre então qualquer dúvida qualquer coisa mandem aqui as suas perguntas a gente vai transmitir aqui ao vivo as perguntas por favor Eliezer Oi pessoal boa noite a todos também quero agradecer aí o Brazuca pelo convite é um prazer para nós todos estar aí batendo esse papo legal então na verdade sim da minha parte sobre a formação do Quinteto o pessoal fez uma abordagem mas o Quinteto foi formado antes até do Festival de Pelotas pelo que eu me lembro não tinha nada de ir para o festival nada era na verdade até só colocar um ponto aqui quem me convidou aliás eu lembro que o Israel da Trompa na época ele aí fazia parte do Quinteto e ele veio falar comigo a Eliezer a gente está querendo fazer o Quinteto eu você o Wilton o meu time enfim e o objetivo principal pelo menos que eu me lembro era fazer música de qualidade ponto música de qualidade aliás não música de qualidade mas música com qualidade porque música de qualidade tem muitas mas é fazer música com qualidade então essa foi a principal o principal motivo de se formar o Quinteto e eu lembro que estava quase no final do ano por isso aí veio a abordagem agora com o Wilton e o Wilton citou do Festival de Pelotas que como a gente já tinha começado e estava perto do final do ano janeiro aí surgiu a oportunidade da gente ir para Pelotas e deu e também foi um deu aquele né um certo empurrãozinho para nós também mas a o principal objetivo do Quinteto a formação do Quinteto era fazer música com qualidade né trabalhar de forma buscando uma qualidade mesmo era isso botou o Nadab falar um pouquinho boa noite pessoal é um prazer estar aqui com vocês agradecer aí o Braçuca pelo convite né por essa iniciativa maravilhosa de contar a história dos quintetos de metais do Brasil acho que é muito importante essa iniciativa de vocês bom o que eu posso falar a respeito da história do Quinteto é a partir de quando eu entrei né um pouco antes disso quando eu morava em Ribeirão Preto já no final de 2014 quando eu fiz a prova na OSPA né e as coisas deram certo eu lembro que já começou já começaram a sair alguns vídeos do Quinteto Porto Alegre né então já conheci o Eliezer inclusive eu comecei a tocar trompa foi o irmão do Eliezer Edgar que me iniciou nos estudos então com o Eliezer a gente já tinha uma vivência na igreja etc e os demais companheiros do Quinteto na época 2014 já conhecia também sabia da excelência deles como músico e a gente acompanhava ali aquele trabalho do Quinteto e foi muito legal porque eu fiz a prova 2014 no final de 2014 2015 em abril de 2015 eu fui pra Porto Alegre né me mudei pra lá comecei já a trabalhar na orquestra e era muito legal porque eu tava muito feliz de poder acompanhar o Quinteto de perto então não sei se o Miltinho o Wilton o Eliezer lembra mas eu perguntava pra eles quando ia ter o ensaio do Quinteto e ela assistia o ensaio do Quinteto né porque aquilo era uma fonte de inspiração pra mim né de ver eles tocando de perto assim de ver como é a área dinâmica do ensaio esse tipo de coisa então pra mim foi um aprendizado enorme maravilhoso foi então que em agosto de 2016 se eu não me engano que eu acabei entrando no Quinteto Porto Alegre e pra mim foi um motivo de alegria né com certeza e além disso também foi um momento muito importante de adaptação né então eu lembro que a gente que nós fizemos concertos em Goiânia no seminário de música que teve lá em 2016 também se eu não me engano não acho que foi 2017 que já fomos por Brás também que é um festival que nós vamos todos os anos no Uruguai então desde então tenho estado no Quinteto e pra mim é um motivo de honra estar tocando com os meninos aí é bem desde o começo do Quinteto de Porto Alegre eu tenho acompanhado o trabalho de vocês sou muito amigo do Israel pudim ele não gosta mais do time de pudim né é então é desde o começo começaram sim com alto nível de excelência muito legal o trabalho de vocês é então parabéns já parabéns tem acompanhado é incrível como vocês mantêm um nível assim muito alto muito bacana mesmo eu vou passar a palavra para o Moisés nosso trompetista ele tem uma pergunta para vocês por favor Moisés bem eu queria saber como foi a preparação para a estreia do Quinteto né qual foi a expectativa e a sensação pós-concerto pós-estreia né quem esteve presente na época quem puder falar alguma coisa sobre isso olha eu eu vou falar porque eu acho que eu sou o único que estou com o microfone aberto ah eu li azer também mas isso foi o descreve o concerto onde foi o primeiro concerto é não na verdade o primeiro concerto que a gente fez foi na na igreja numa igreja nos últimos foi foi no primeiro ano da escola de música né foi basicamente assim a gente ensaiou dois três dias e já tocamos esse concerto né a experiência foi foi impressionante porque imagina a gente não imaginava a gente estava tocando a igreja que a gente tocou é uma igreja que tem uma acústica muito reverberante né então assim pra mim pelo menos a minha sensação foi nossa primeira vez que a gente está tendo a chance de ouvir o som do Quinteto né dentro dessa igreja estava tocando Evold né o primeiro o primeiro o primeiro Quinteto então a sensação foi foi incrível já no concerto foi aquela sensação que a gente queria mesmo né a gente está realmente ali fazendo uma música apresentando uma excelente música e engraçado isso é eu vou falar por mim né depois desse dia pra mim ficou claro ok eu tenho eu tenho condições de tocar no Quinteto eu vou dizer isso porque assim os meninos sabem que eu não sou tão fã de Quinteto assim já melhorei muito né como trombonista a gente acaba o Agnaldo pode confirmar isso também a gente acaba ficando muito focado naquela coisa de quantos mais trombones melhor ou quarteto de trombones né a gente gosta que a gente gosta do desafio Quinteto um trombonista ele é muito legal mas não tem o mesmo desafio de um coral de trombones de um quarteto de trombones até mesmo dos solos de trombones né então assim eu entrei meio reticente mas quando eu ouvi a primeira vez e vi quem estava ao meu redor eu falei nossa fechou estou dentro desse grupo e não se fala mais nisso isso foi em 2013 né em dezembro de 2013 mais ou menos legal muito bacana Aguinaldo você está com o microfone aberto Aguinaldo se tem alguma pergunta do Facebook pode fazer Aguinaldo está por aí De ruim De ruim De ruim acho que ele está com a conexão ruim Pessoal uma coisa que eu tenho acompanhado de vocês os vídeos no YouTube são muito legais desde os vídeos do começo com aquela formação com Israel com muito material mais erudito vocês não pensaram nesse momento em gravar um disco como ficou essa questão de gravação do quinteto assim desse repertório deixa o Flávio falar ele está muito quietinho eu rapaz continuando a gente antes de falar desse repertório aí que eu acho que nem sou a pessoa mais correta para falar sobre isso ou a melhor pessoa para falar sobre isso mas assim eu entrei no quinteto totalmente paraquedas porque eles tinham uma formação eu vou adicionar um pouco a parte da história sabe-se lá que vai acontecer daqui 30 anos vai que eu continue no quinteto 30 anos aí isso vai ser interessante mas quando eu vi o surgimento desse quinteto eu achei muito legal porque é um time estelar eram cinco músicos da orquestra de Porto Alegre mas era meu um time maço quando o Eliezer mudou para Porto Alegre e eu saí de Porto Alegre para ir para a OSPA não para ir para a USESP o que eu mais me ressenti foi o fato de não poder participar de um quinteto com o Eliezer porque ele chegou em 2009 em março de 2009 em maio de 2009 eu estava indo para a USESP então todo um planejamento que tinha desde 2006 quando teve o concurso por exemplo quando teve o concurso que o Miltinho passou o Wilton passou e o Eliezer passou eu estava na banca e lógico quando você está na banca e vê esse nível de músicos entrando na orquestra e você é trompetista da orquestra você fala cara vai dar para fazer um quinteto muito legal porque o Israel já estava o Israel e eu a gente entrou em 2004 na OSPA e aí em 2006 entra Milton o Wilton e o Eliezer mas aí vem todo o problema político e o Eliezer só acaba assumindo em 2009 quando o Eliezer assumiu fui para a USESP e saí em 2013 nessa data aí que está rondando no ar aí eu vejo algumas coisas desses caras e vejo e vejo os vídeos quando eu vejo aqueles vídeos onde está poxa o Thiago e o Eliezer são dois trompetistas dos mais altos que a gente tem no país e nível mundial né eu sou fã dos dois aí você vem Miltinho que é um super trombonista o Wilton e Israel também dois excelentes profissionais nos seus instrumentos então começa com um quinteto fantástico os caras um quinteto fantástico eu assisti fui dar aula em Pelotas e um concerto que eles fizeram com o Teatro Lotado Teatro Guarani lá em Pelotas sucesso do começo ao fim os caras um baita quinteto e eu meio que me doía assim falei assim poxa vida quando eu estava em Porto Alegre não tinha nada agora que eu saí os caras estão com um quinteto maravilhoso mas não dá para ter tudo na vida e em 2017 eu não lembro agora exatamente se eu soube que o Thiago tinha saído ou se já soube direto com a ligação do Eliezer o Eliezer me ligou e eu lembro que antes dele terminar de falar de falar tudo eu falei eu topo porque cara era imagina eu estava morando no Natal e meu sonho é tocar com esses caras eu toquei com o Eliezer durante muitos anos no Trompetando toquei com o Miltinho e o Wilton na hóspede durante muito tempo mas ter esse time junto assim com esse quinteto legal então eu topei na hora e aí eu acho importante não sei se eles sabem bem disso mas fazia eu estava morando no Natal já estava meio assim fazia tempo que eu não estava tocando constantemente já estava acho que começando já estava no meio do doutorado que não acaba nunca já acabou e aí eu fui para lá meio com medo eu falei cara como é que eu vou tocar do lado desses caras porque está todo mundo super pegado os caras estão tocando quinteto repertório de cor detalhe importante eu também nunca fui assim eu gostava muito do Canadian Brass mas nunca fui esse fã todo de quinteto de metais em geral se falar de música para metal eu também já não gosto muito e descobri tarde que trompete não era o que eu queria mas aí já foi e estou tocando trompete faz tempo aí que acontece é porque eu gosto de música mas a música que eu gosto ela é feita para piano para violino bom mas aí eu vou tocar nesse quinteto o primeiro ensaio eu estava muito nervoso eu tirei sarro brinquei muito com o Nadab tirei umas ondas assim e aí no primeiro ensaio a gente tocou do começo ao fim nervoso para caramba e ainda fiz primeiro eu achei que eu só ia fazer segundinho porque eu era convidado mas no primeiro ensaio eu tocando uma peça de primeiro difícil para caramba do Fernando Moraes é muito bonita mas é bem difícil aí acabou acabou a primeira vez que a gente passava assim aí o Wilton falou assim eu estou contente para caramba aí o Miltinho também cara eu fiquei aliviado e feliz no primeiro ensaio nosso todo mundo me conhece eu sou bem crítico mas no primeiro ensaio fazia tempo que não era tão feliz assim tocando e aí foi paixão à primeira vista em princípio eu só ia passar eu ia fazer uma turnêzinha com eles uma semana em Porto Alegre depois a gente ia passar uma semana no Uruguai então eu fui de de substituto quando acabou a turnê a galera já estava assim tipo tá então você está no quinteto eu falei gente mas peraí Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul é mais fácil chegar na Europa do que chegar em Porto Alegre conexão você tem uma ideia de Porto Alegre de Natal para Portugal para Lisboa são 6 horas e meia de voo direto Natal Porto Alegre direto quando você acha é um voo de 5 horas e meia e quando acha porque na maioria das vezes eu levo 8 horas e tem dia que eu passo o dia inteiro eu mando mensagem para eles ó gente estou indo para o ensaio um dia antes eu mando mensagem que eu estou indo para o ensaio mas assim aí me meti a tocar nesse quinteto porque cara é um nível altíssimo e eu tenho oportunidade de ter pelo menos algumas vezes ao longo do ano participar com eles eu acho uma pena a gente não poder estar num formato por exemplo todo mundo na mesma cidade porque eu acho que a gente ia conseguir fazer coisas interessantíssimas uma delas para entrar na sua pergunta Edinho desculpa me alongar tanto é a questão do disco de gravar um repertório aí entra mil coisas tá a gente vai gravar o que? qual repertório? repertório tradicional vai ser composições novas que formato vai ser? vai ser CD? vai ser DVD? cada vez que eu desço lá para o sul a gente se reúne faz altos projetos mas aí com a distância a gente acaba dando aquela esmorecida eu acho que no momento a gente está numa curtição é tão legal o lance de ir, encontrar ensaiar e tocar e quando dá a gente registra tem vários vídeos a gente tem planos de fazer recitais bem filmados a gente tem uns amigos lá em Porto Alegre tem o Alexandre Ostrowski que tem um equipamento de gravação muito legal então o disco está no plano eu sei que eles têm um disco já gravado com cinco faixas se não me engano e aí eles podem falar mais sobre isso olha lá o Miltinho está mostrando o CD na gravação mas ele não entende que ele tem que falar para aparecer no Zoom fala aí Miltinho para mostrar o CD não, esse aqui é um disco que a gente gravou basicamente a gente fez dois takes três takes de cada peça já foi quando o Nadab entrou é basicamente a ideia era ser um disco demo mas já ficou meio que um disco quase oficial do Quinteto por causa justamente do repertório que a gente gravou mostra a capa aí Miltinho mostra a capa para o pessoal ver isso aí agora você pode ver que a última cabeça que está ali é do Tubista gatinho esse material está no Spotify? não ainda não a gente inclusive já está pensando em fazer isso aí já estava conversando com o Wilton a respeito disso então é o seguinte a gente gira em torno de se encontrar e se divertir mas falta toda falta toda essa questão de estrutural de puta vamos organizar o site vamos fazer pelo menos a gente tem milhares mas quando a gente se encontra é que na verdade é que a gente esquece está nessa onda assim tem uma coisa né tem uma não sei se está rolando eu aí sim tem uma coisa interessante que no nosso caso são talvez são cinco solistas cada um tem uma carreira independente não é aquele negócio assim que a gente se reúne e faz a produção do quinteto tudo gira em torno gira em torno do quinteto não são cinco solistas querendo ou não tipo o Miltinho tem o trabalho dele como solista o Flávio tem o popstar do Instagram e tal Madag também então tem a e aí de repente se encontra ou para ir para o Uruguai ou para fazer então o trabalho o projeto em si quinteto do Porto Alegre ele é um projeto continuidade do 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 trabalho individual de cada um né é meio redundante individual de cada um mas é é isso aí é que deu uma se me permite falar um pouquinho por favor Eliezer não então é que na verdade mudou um pouco é que mudou um pouco também né eu digo assim hoje a gente trabalha mais por demanda né porque na primeira formação por exemplo como o pessoal estava eram todos no mesmo lugar né tinha o Israel e o Tiago a gente se encontrava mas os ensaios eram ensaios regulares toda semana independente se ia ter conserto ou não é como eu disse no começo o objetivo principal era buscar excelência mesmo era era prezar pela qualidade independente daquilo que a gente ia fazer né independente daquilo que a gente ia fazer e o objetivo até o Wilton falou da da festival de pelotas da ajuda do né desse pontapé com o Evandro também através do festival deu como eu disse o objetivo não era nem isso o objetivo era fazer o quinteto né e prezar pela qualidade então a gente tinha esses ensaios regulares e enfim e conseguia manter isso com a saída dos meninos aí que começou a mudar um pouco até porque veio o Flávio né e devido a essa distância obviamente fica ficava muito difícil manter isso então hoje é mais por demanda mesmo e como o Wilton falou cada um tem o seu de alguma forma tem o seu segmento né são seus trabalhos individuais mas então hoje é por demanda até aliás falando um pouco dessa gravação que a gente teve esse demo aí na verdade né era porque o objetivo qual que é o objetivo o pessoal se eu tiver errado aí pode me corrigir se eu não me lembrar de alguma coisa o objetivo era fazer um 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 CD demo né tanto é que a gente gravou música popular e música erudita junto né repertório tradicional e alguma coisa a repertório brasileiro mesmo mas o objetivo era divulgar mesmo pra atingir vários públicos o objetivo era esse né atingir vários públicos é óbvio que agora quando a gente fala em gravação é óbvio que vai ser uma coisa mais direcionada né mas o objetivo desse desse disco principalmente era divulgar o trabalho mesmo era divulgar era demo mesmo a gente gravou em um dia né foi muito rápido tava eu e o Wilton eu e o Wilton e o Nadab até e foi no e detalhe numa sala não preparada aham a sala da orquestra a única coisa que tinha de preparação acústica era um carpete no chão então a gente foi pra um lugar ali o cara colocou dois microfones um aponta no outro e toca a melhor de três aquela que o tubista não errar a gente salva aí a gente teve umas lá que tem que fazer umas quatro ou cinco né inclusive só lembro desculpa desenho pode falar não só pra me terminar a minha parte tem outro detalhe que a gente não tá colocando antes desse CD que a gente tem demo a gente tem um vídeo um DVD que aliás tá muito legal a gravação tá muito legal assim aliás esse tem no YouTube né esses são os vídeos que estão no YouTube lá ah sim é esse foi uma gravação que nós fizemos na biblioteca pública aqui de Porto Alegre e ficou muito legal assim foi bem legal esse foi o primeiro na verdade trabalho que a gente fez assim de mídia né logo depois veio esse aí com esse demo aí com o Wilton se reportou agora há pouco mas é isso também outra coisa agora é claro os projetos virão na frente aí fala só pra lembrar também quando a gente fez esse CD eu lembro que a gente percorreu por vários lugares em Porto Alegre a gente foi pra igrejas que tinha ali perto da Duque de Caxias ali a gente foi correndo correndo não vai ter outro jeito vai ter que ser a sala da orquestra mesmo e foi coisa de dois dias assim que a gente decidiu fazer né se não me engano aí tem um detalhe e tem um detalhe desse do CD aí que é o seguinte né a gente só gravou porque como a gente tava com um projeto não vamos gravar um CD de fato mesmo e tudo mais a gente pagou começou a pagar primeiro a publicadora né e aí passou acho que um ano ou mais e aí eles chegaram com a gente disseram assim olha o dólar tá subindo e vocês vão ter que pagar ou vocês gravam ou a gente devolve dinheiro de volta foi na pressão de fora não do do próprio grupo e obviamente né não é uma gravação dada as situações né não é uma gravação profissional era uma sala como o Wilton disse aí com carpete no chão tem errinhos enfim não teve uma produção aquela coisa toda o objetivo era gravar e mandar né e divulgar o divulgar mesmo o trabalho do Quinteto mesmo porque a gente atendia né hoje não mais por causa por causa da distância enfim mas a gente tocava em vários lugares em palestras por exemplo hospitais esses programas programas educativos por exemplo que tem pelotas nas comunidades era o Quinteto quem fazia né então o objetivo disso também era com isso divulgar o nosso trabalho por isso foi uma coisa meio eclética assim mas nada de altas produções foi eu lembro que foi numa quarta-feira à tarde a gente matou tudo isso e deu o que deu muito bacana muito bacana mas é seria muito legal se vocês conseguissem subir isso pro Spotify até pros jovens quinteiros os jovens estudantes que estão começando agora com certeza é uma referência então quanto mais materiais vocês puderem disponibilizar é muito bom muito bom ter acesso a isso aí os vídeos são são excelentes os vídeos no YouTube são excelentes eu tenho certeza que em breve virão outros trabalhos é os trabalhos bem bem bacanas de vocês é o nosso trompetista o Pedro ele tem uma pergunta Pedro por favor pode abrir seu microfone fica à vontade querido boa noite pessoal é bom a pergunta que eu tenho pra vocês em relação a ensaios vocês acabaram dizendo que hoje o quinteto funciona conforme a demanda de concertos e projetos que vão aparecendo é incontestável a qualidade individual de cada um do quinteto por isso que mantém-se a qualidade desde do início até hoje mesmo com a troca de alguns componentes mas assim como é que funciona essa questão por exemplo se vocês tem um conceito daqui a sei lá sete dias vamos supor tem um projeto aparece um projeto e aí tem essa questão do Flávio morar um pouco longe e é claro que ele já vem com tudo resolvido mas tem a questão do juntar do juntar as coisas dentro do quinteto vocês fazem isso em dias antes tem um período dois dias antes de um concerto como é que funciona isso embora as coisas já estejam já cheguem prontas mas como é que funciona essa coisa do juntar as engrenagens Perfeito Atualmente a gente basicamente ensaia na semana dos concertos então depende muito claro da agenda do Flávio quando ele chega em Porto Alegre a gente até hoje conseguiu ter bastante tempo com o Flávio junto com a gente então a gente faz três a quatro ensaios só que são três a quatro ensaios que são impressionantes a gente chega a ficar três horas quatro horas com os instrumentos na boca ensaiando mas o que é mais importante em dizer eu sei que tem estudantes assistindo a gente também é que a gente nunca em hipótese alguma chega lendo as peças isso por mais óbvio que seja é importante frisar isso às vezes as pessoas esquecem que isso é uma parte importante do ensaio a gente chega com a parte pronta o único trabalho que a gente vai ter é de juntar e combinar coisas claro eu sou um cara muito feliz porque eu tive a oportunidade de tocar com o Flávio na orquestra então eu sei mais ou menos as tendências dele da mesma forma com o Eliezer eu toco do lado dele até hoje Nadab e o Wilton então a gente tem já essa já sabe mais ou menos para que rumo a gente vai então fica mais fácil e no caso sinceramente assim não é difícil para o Flávio se encaixar porque a base do quinteto de uma certa forma está sempre tocando junto eu, Eliezer Nadab e o Wilton a gente está o tempo todo tocando junto na orquestra às vezes quer seja na igreja quer seja em outras situações que os quatro estão juntos a gente tem a possibilidade de sempre estar trabalhando de alguma forma o nosso som mas antigamente a gente ensaiava muito nas outras formações a gente tinha um ensaio semanal mas particularmente eu acho que hoje é muito mais efetivo porque a gente vai direto ao assunto então assim a gente precisa fazer o blend então a gente vai direto não fica se preocupando se o fulano de tal terrano ou coisa do tipo isso não é o caso nunca foi meu caso pelo menos mas o grande lance é a gente se preocupar em analisar a partitura ter a partitura muito clara na nossa cabeça transmitir ela e fazer a soma pelo quinteto então ficou muito mais efetivo sendo bem honesto mas esse é o caminho atualmente do que a gente tem feito e claro preparação já aproveitando assim seja sim a gente lê peças novas mas de novo sempre nesse princípio a gente fala a gente vai tocar tal peça a gente estuda essa peça chega com ela pronta no ensaio e a única a única função do ensaio na minha visão é realmente conectar as peças e fazer o melhor possível essa conexão eu tenho visto essas lives que estamos fazendo acho que já são oito ou nove né Pedro assim eu tenho visto vários tipos de quinteto vários tipos de modos de funcionar assim e eu acho a partir do momento que você faz quinteto de metade você tem essa coisa de solista que quinteto é muito individual cada um tem que está com a sua parte ali enquanto você está solando ou se você não estiver solando você está acompanhando então é muito você está o tempo inteiro na vitrine mas eu vejo no quinteto de vocês essa coisa de solista individualmente vocês tem muito isso uma carreira a parte de solista eu acho isso muito interessante e dá para ver quando vocês tocam junto pelos vídeos tem uma personalidade diferente dos outros quintetos o nosso trobonista Aguinaldo tem alguma pergunta do Facebook se ele não tiver Moisés por favor mas Aguinaldo se você tiver pode fazer opa opa então boa noite tenho perguntas eu tenho uma pergunta aqui da Fama e Duda que é que ela quer ela quer saber qual é a sensação de vocês tocar em orquestra e depois no quinteto qual foram as mudanças quem quiser começar pode falar é que no quinteto é bem rapidinho no quinteto a gente toca afinado e na orquestra não nossa caramba polêmicas polêmicas não falei não eu estou sendo assim bem didático acho que seria essa palavra alguém está derrubando a live aqui peraí calma aí estou derrubando aqui só porque eu falei da orquestra não acho que está rolando no Facebook ainda não não está levando a série manda ver pode seguir explica 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 assim é primeiro que são cinco vozes quatro vozes né sendo que a tuba sempre dobra em aspas a parte trombone ou o trombone dobra a parte da tuba e é mais fácil para você tocar afinado você é mais perceptível você consegue identificar onde está subindo onde está sendo quem está enfim já na na orquestra você não tem essa oportunidade você tem que tocar e tem a orquestra de uma certa forma vai se adaptando né tem primeiro ensaio segundo ensaio enfim então nesse sentido eu prefiro mais tocar em quinteto do que especificamente na orquestra mas é no quinteto tem essa melhor possibilidade não vou falar mais eu acho que para a tuba também é um desafio para a tuba também né porque na orquestra geralmente são mais notas longas eu vejo que as partes de tuba são sempre muitas notas no quinteto eu acho que também é um desafio isso com certeza e na verdade assim o repertório de quinteto para a tuba ele é mais difícil no quinteto do que na orquestra talvez não seja mais difícil do que na banda mas você sempre vai estar muito exposto principalmente na questão de afinação articulação e um grande detalhe é ter que tocar no mesmo tempo que toca os instrumentos menores em termos de velocidade agilidade e tudo mais então isso compromete muito as vezes então eu acho que é realmente mais desafio isso eu estou falando tocar na orquestra no dia a dia da orquestra né o estilo Brasil penso porque quando você se propõe a tocar no quinteto você sempre vai ter mais coisa acontecendo do que na orquestra você sempre toca muito menos e na orquestra sempre vai ser aquele negócio assim você não escolheu tocar isso o quinteto que escolheu tocar enfim né eu diria que a música de câmera como um todo né ela ela tem um lado positivo para grandes grupos né é inegável que um grande grupo a gente tem tem que somar com mais gente né então no quinteto a gente tem a possibilidade de fazer isso com um grupo reduzido o que eu percebo mesmo assim é a questão da projeção né vamos falar um pouco sobre essa parte técnica né assim lógico uma coisa é você estar atrás da orquestra contra 100 músicos na sua frente vamos colocar assim né grosso modo e você tendo que colocar o seu som somado mas mandando para frente pensando lá no final da sala no quinteto você tem que é isso aí é grupos de câmara né a gente pensa em soma aqui e esse som vai chegar junto lá na frente né então a gente não tem que ficar brigando contra a velocidade ou a favor da velocidade né que tem na orquestra mas a gente está está fazendo esse trabalho mais enxuto né então claro facilita muito para a gente fazer igualdade de articulação né é muito mais fácil de fazer essas essas somas né no meu caso em específico como trombonista as funções são bem parecidas né tanto a da orquestra quanto a de trombonista de quinteto embora seja mais claro não vou pensar nas peças mais complicadas da orquestra mas tem coisas no quinteto que é mais fácil da gente encontrar desafios né mas a minha função em específico é a função de blend né a função do quinteto é muito trombone muito nessa nessa ligação então é basicamente a mesma coisa só que eu sozinho então facilita em alguns aspectos né mas mas é isso acho que seria eu teria acrescentar essa essa parte da facilidade que o lado positivo né que a música de câmera traz para grupos grandes né deixa eu aproveitar só concluir obrigado Miltini por me defender né porque depois do que eu falei eu posso perder minha vaga na fecha o Edinho tá com o microfone desligado Edinho posso desculpa ah por favor pode ficar à vontade Edinho só para corroborar um pouco com o pessoal a pergunta né só respondendo também a pergunta é óbvio que a sensação é diferente né por quê e é óbvio também que o Newton toca afinado no orquestra isso aí é óbvio é só que a relação Leléo obrigado Leléo valeu é isso aí só que a relação veja bem é uma outra relação né o orquestra se tem o triplo de instrumentos trabalhando juntos né é tem uma outra estrutura é um outro repertório né tem uma percussão percussão tem enfim se acaba dobrando com violinos várias vozes ao mesmo tempo no quinteto não fica um pouco mais exposto né fisicamente é totalmente diferente então no quinteto você fica obviamente mais exposto né e consequentemente se fica um pouco como poderia dizer é se resume enfim mais exposto isso não tem não tem como a sensação como eu disse é um outro repertório é uma outra relação por exemplo se vai pensar em em dinâmica no quinteto obviamente não é nada parecido com uma orquestra sinfônica né as regulagens são outras enfim se cria outros paralelos né e tem outra coisa também né que tipo por exemplo no caso dos trompetes né no quinteto toca muito mais né muito mais o desgaste físico é muito maior e a troca de vocal o tempo todo né o negócio assim tipo tem que trocar de vocal o tempo todo e tal deixa eu aproveitar a resposta do Eliezer já fazer uma pergunta minha eu sei que o que o Aguinaldo tem uma pergunta também dele também tem as perguntas do Face o Moisés tem uma pergunta mas deixa eu cortar aqui aproveitar e colocar a minha que é mais ou menos nisso que o Eliezer estava falando eu queria saber é é que vocês acham é da formação de música de câmera na carreira do músico o Flávio Gabriel ele é professor lá na na em Natal eu acho que ele tem um grupo de trompete se não me engano então como vocês veem a formação de música de câmera na carreira do músico qual a importância de um músico jovem passar por esse processo tanto músico de cordas metais sopro o que o que agrega na carreira do músico mesmo que ele não siga no quinteto a vida inteira mas ele passar por essa formação e ter no currículo dele uma experiência de música de câmera o que vocês acham que agrega na formação pode começar com o Flávio que é professor lá de repente Flávio fica à vontade bom Edinho é assim música de câmera é fundamental na formação de qualquer músico e vamos falar de qualquer músico de qualquer área a gente não é só música erudita o cara que toca música popular quando ele faz trompete piano baixo e bateria é música de câmera então assim o pessoal de cordas tem isso já mais um pouco mais desenvolvido a galera de cordas sonha em ser solista de orquestra enquanto não em ser perdão em ser solista o cara sonha em tocar Tchaikovsky na frente da orquestra com o violinista o metaleiro o pessoal de metais em geral está focado em tocar orquestra então são duas pessoas só que o que acontece com o pessoal das cordas eles veem como uma grande possibilidade de vida já que ser solista é tão difícil e eles não querem tocar na orquestra porque eles seriam mais um no meio daqueles tantos eles veem a participação em quartetos de cordas com uma segunda opção e acaba depois já que não vão ser solistas virando a primeira opção então eles têm uma tradição enorme o que você tem de quartetos de cordas mundialmente famosos quarteto Vermeer meu tanto de quartetos que é uma tradição o repertório se os caras tem mais de quatro só a Haydn tem mais de cem mais de cem quartetos você imagina então assim cordas em geral eles já tem essa ideia de que música de câmera é fundamental para o desenvolvimento e vai ser um plano de vida o último plano de vida deles é tocar em orquestra já a gente que é metal é nosso primeiro plano de vida para esse repertório de música clássica a gente só vê a única chance de emprego é orquestra e por só ver essa opção de emprego a gente acaba esquecendo duas outras formas de se desenvolver que são muito importantes que é a música de câmera e desenvolver repertório de solista o sujeito quando estuda o repertório de solista não necessariamente ele vai ser solista mas ao preparar aquele repertório ele desenvolve porque é o repertório que mais exige dele como instrumentista o repertório de quinteto além dessa exigência já mencionada pelo pessoal que faz com que você está tocando o tempo inteiro tem também a questão de você conseguir aprender a bater bola em música fazer aquela coisa assim se eu subir a afinação vai todo mundo subir comigo se eu descer todo mundo desce ou o contrário o tubo está alto vou subir com ele e você começa a entender essas relações de música que são importantes por exemplo fraseado como é que eu copio o fraseado de alguém como é que eu toco junto um contratempo quer dizer como é que eu posso me colocar colocar meu contratempo dentro disso aqui como é que eu faço acelerando e retardando em conjunto pequeno porque isso numa orquestra é tudo uma orquestra é como você está dentro de um caminhão gigante que você começa a frear e leva 20 metros para ele parar já o quinteto você tem dá para manejar um pouco melhor então a música de câmera para a gente é fundamental ela é pouco explorada dentro das escolas de música no nosso país você pode ver que assim sempre tem uma disciplina música de câmera mas cara sempre aquele professor que ninguém quer fazer aula com ele ou é sempre aquele professor que vai parar vai parar na mão dele porque ele tem pouca tem pouca disciplina então ele que vai dar aula disso aí só que eu vejo alguma dentro da da educação musical e da realidade do nosso país duas coisas são muito importantes uma é o sujeito aprender percepção musical que teoria percepção musical e música de câmera que é onde vai poder colocar essa percepção em grupo porque você fica dentro de casa estudando sozinho cara você pode se tornar um ultra virtuoso mas quando você vai tocar com alguém se você não toca junto com essa pessoa você não afina se você não tem ritmo tá fora então eu vejo a música de câmera como fundamental mas vejo com bastante tristeza porque ela é ainda é olhada com longe da atenção devida sabe então por exemplo você vê assim qual que é o quinteto de metais vamos falar as escolas do nosso país qual que é o quinteto de metais da MSP qual que é o quinteto de metais da escola de música de São Paulo qual que é o quinteto de metais de Tatuí eu estou citando São Paulo que são as escolas mais emblemáticas mas se a gente for assim qual que é o quinteto de metais da escola da OSPA Porto Alegre o quinteto de metais aqui da Universidade de Rio Grande do Norte não o quinteto de professores estou falando do quinteto de alunos o que você tem é uma iniciativa que é legal essa coisa iniciativa individual dos alunos que fazem essas coisas mas você não tem as instituições apoiando música de câmera e assim a gente ficou aqui nesse mundinho de quinteto de metais mas vamos lá qual que é o quarteto de cordas que leva o selo da MSP ou qual que é o quarteto de cordas que leva e que fique claro não estou criticando as pessoas que estão nas instituições mas é uma questão de mudar um pouquinho a chave tem um grupo que a gente tem que se espelhar que é um grupo máximo que conseguiu um feito maravilhoso que é o quarteto de cordas da cidade de São Paulo os caras conseguiram transformar um sonho lembra que eu estava falando que o pessoal de cordas já tem esse sonho da música de câmera eles conseguiram levar isso e tem um cara é provável o melhor emprego do mundo em música no Brasil porque os caras vivem imagina se a gente ganhasse um salário para fazer quinteto se vocês tivessem meu é maravilhoso estou dizendo que a vida deles é fácil mas é o sonho de todo mundo então acho que assim música de câmera é fundamental e a gente tem um o bom do Brasil é que tem um caminho muito longo para ser percorrido é ruim porque muita coisa ainda precisa ser feita mas a gente ainda tem muita coisa para trabalhar isso aí de música de câmera bacana alguém quer falar sobre esse tema também ou eu passo para o Aguinaldo fique à vontade de repente Nadal Miltinho Eliezer não eu só queria acrescentar desculpa eu só queria acrescentar que assim mesmo para um solista é extremamente importante de uma certa forma o Flávio já meio que falou isso mas eu só quero deixar isso bem claro mesmo para um solista é extremamente importante você saber como se portar por mais que você esteja com a voz principal à frente da orquestra piano banda o que seja é muito importante você saber o que está acontecendo com você né eu só eu acho que assim eu sou um solista eu sempre falo eu não sou solista porque eu não vivo disso mas eu gosto de tocar solo eu sou um solista melhor depois que eu comecei a ter mais quarteto de trombones quinteto de metais grupo de metais participar de formações de câmara formações é tocar estilos musicais que é uma coisa que o quinteto permite né a gente toca vocês por exemplo do braçuca tocam de bar a beatles né fazendo de tudo a gente também tem tem uma característica próxima disso não tanto quanto vocês mas a gente consegue fazer algo parecido mas mas assim é importante por causa dessa versatilidade né e ainda digo que isso pra um músico e principalmente aqui no Brasil é extremamente importante né a gente precisa ser versátil ao extremo né pra assim como o Flávio falou a gente sonha com a orquestra mas nem todo mundo vai chegar vai chegar na orquestra então e aí o que você vai fazer se você não ganhar o seu emprego do sonho você não vai viver de música não é a sua paixão então você pode fazer outras coisas né você pode pode tocar em outros estilos né é extremamente importante isso enfim eu não acho que é isso queria passar pro Agnaldo agora tem muita coisa no Facebook é colocações e também perguntas também é uma audiência muito qualificada muita gente legal se você puder falar um pouquinho Agnaldo manda ver opa é tenho esquecido de agora já acionei o microfone tá tudo certo é a audiência aqui tá grande tem o salve aqui de Eliezer Rodrigues Alexandre Ribeiro temos também do Ricardo Manhai Anderson Cruz Natália da Silva Ribeiro professor Rinaldo da Trompa lá de Pernambuco professor José Arantes também professor José Arantes de Trompa professor Rinaldo professor de Recife manda ver Agnaldo e aqui eu vou com uma pergunta da Natália da Silva Ribeiro que aliás é esposa do Eliezer ela gostaria de perguntar pra ele qual o repertório que ele usa pra sua performance no dia a dia já que essa pandemia acabou prejudicando os concertos e os encontros musicais peraí Agnaldo deixa eu só fazer uma pergunta assim porque eu fiquei curioso agora peraí o Eliezer tá morando a hora pra Natália ele não tá estudando por favor professor explique-se explique-se por favor explique-se ter dois trompetistas no mesmo lugar dá certo cara minha esposa toca trompeta também então rola uma competição aí não mas claro o que eu faço nessa pandemia estudo basicão cafezinho com leite e repertório de trompete repertório de trompete tento tocar os estudos por exemplo do Marcel Bitsch por exemplo eu tento seguir é como objetivo até ontem o Flávio tava explicando alguma coisa na outra live que teve é de você criar objetivos na verdade a gente é motivado é motivado tendo um objetivo né e nesse momento que a gente tá passando aí você tem que se motivar de alguma forma né então procuro fazer isso é tocar os estudos preparar repertório e é dessa forma eu achei que a minha esposa soubesse disso mas é concorrência é concorrência de trompete Aguinaldo tem mais alguma pergunta do Face senão a gente já passa pra pergunta do Moisés eu tinha uma pergunta minha ah verdade tem a sua pergunta manda ver aliás tem outra pergunta do Face também que depois eu vou falar tem uma pergunta pro Miltinho que é a seguinte ele tinha falado da preferência musical dele em relação a quinteto de metais ele não era tão entusiasta e realmente isso aí eu compartilho com ele eu tô aprendendo a me adaptar me converter e a gostar desse repertório de quinteto de metais principalmente com a vivência que eu tenho com o Brazuca e eu gostaria de perguntar pra ele como é que foi o processo de adaptação de começar não exatamente começar a gostar mas de começar a apreciar mais o repertório de quinteto de metais que a gente sabe que o protagonismo é sempre dos trompetes nesse tipo de repertório a maioria das vezes nós fazemos aqui a mistura fazemos acompanhamento somos o recheio né então eu gostaria de saber como foi o processo pra ele excelente pergunta meu processo foi basicamente me interar por meio de gravações e conhecer os grupos os mais famosos em Power Brass Canadian Brass de uma nova geração como Alan Brass Spanish Brass os quintetos mais que eu considero emblemáticos e tentar entender como é que funciona a sonoridade e tentar entender a nossa função como trombonista dentro do quinteto nessa brincadeira de fazer essa pesquisa ou de se adaptar a essa estrutura é óbvio que eu me apaixonei pelo som do grupo não que eu não gostasse antes mas eu acho que eu agora aprendi a gostar de tocar em um quinteto pra mim é porque eu realmente entendi o produto final eu ouvi o resultado de fora das peças que a gente tocava que a gente toca no nosso quinteto que a gente estava tocando na época quando eu comecei a fazer isso mais ferrenhamente mas foi isso eu basicamente fui ouvir os quintetos principais eu me lembro que eu e o Thiago a gente ficava trocando mensagens assim ah eu estou ouvindo esse quinteto aqui do Geneva ah eu estou ouvindo esse quinteto aqui dos Estados Unidos ah um quinteto novo apareceu lá a gente ficava fazendo essas essas trotas e isso pra mim foi super importante isso assim de antemão eu já falo que você pode usar pra toda e qualquer formação de música de cama você ouvir grupos similares ao que você está se se enquadrando é extremamente importante pra você se acostumar com a sonoridade enfim eu gosto como eu falei eu gosto muito da flexibilidade então pra mim essa forma de ouvir do lado de fora me ajudou muito ok no quinteto eu vou soar dessa forma que obviamente é diferente de tocar em orquestra é diferente de tocar em solo é diferente de tocar com grupos trombones então a forma de somar é importante você ter isso na sua cabeça ter o som na sua cabeça muito legal mandar um abraço aqui pro nosso amigo Naber Mesquita trompetista tá uma audiência qualificada aqui pessoal vou passar pra uma outra um outro tópico que a gente tem feito com todos os quintetos que é um tópico que vocês contam alguma história engraçada das torneias de vocês ou de algum concerto nós tivemos aqui já muitas histórias hilárias por exemplo uma história que o quinteto da UFBA da Bahia contou que eles foram pro Acre por exemplo e aí tinha um cara com uma cobra dentro da van deles tiveram várias situações aqui é claro uma situação que vocês possam contar aqui pro público lembrando que a gente tá ao vivo no Facebook então se vocês tiverem alguma situação situação engraçada é Nadab vai lá vai lá vai lá vai trocar uma experiência com um músico novo que tá assistindo a gente isso é importante Nadab então vamos lá né o Flávio já tá rindo porque é o seguinte quando a gente dá uma chegada dá uma chegada do Flávio vai é tem melhores então conta a você aí Flávio essa daí não, não, não conta essa daí é boa Nadab faz teu nome não, é o seguinte quando fizemos o convite pro Flávio pra ele tocar conosco no Nourobress eu já tinha ouvido falar do Flávio e tal porque meu irmão é trompetista Antanael é o trompetista já havia feito alguns não, um Femusk com o Flávio e naquela época ele tomou digamos assim algumas patadas digamos assim e aí eu fiquei com aquilo na cabeça o pessoal comentou Flávio eu falei ah legal Flávio já tinha ouvido falar do Flávio ainda mais em 2017 falei então tá ótimo beleza aí eu fui junto com o Lezer no aeroporto buscar o Flávio naquele dia aquele fatídico dia chegamos lá cumprimento o Flávio e eu tava todo meio sabiado assim de de conversar assim eu vou conversar com esse cara aqui ele vai me dar uma patada como é que vai ser vai ser ruim antes do ensaio ainda aí beleza sentei no banco de trás ele Lezer quanto tempo eu lembro da nossa época do trompetando isso e aquilo aí eu não lembro especificamente a pergunta não sei o Flávio pode me ajudar não sei se ele se ele falou de quando se ele perguntou de quando eles começaram a tocar juntos não foi Flávio alguma coisa assim é não a gente falou a história eu tava feliz de ver o Lezer porque fazia uns bons anos que eu não vi o Lezer mas eu conheci o Lezer de muito tempo né eu falei assim pô Lele quanto tempo que eu não te vejo aí faz muito tempo mesmo tal pô a gente se conhece desde 1995 segue exatamente exatamente e aí quando ele falou nós nos conhecemos desde 1995 eu parei assim na conversa e falei agora é o meu momento agora eu vou entrar na conversa já fazer uma amizade eu falei eu falei dessa forma assim 95 ah o ano que eu nasci rapaz o Flávio virou parou a conversa olhou para trás assim e falou assim nadado é uma péssima uma péssima maneira da gente começar um relacionamento eu lembro que eu gelei assim fiquei olhando falei nossa e o Lezer já começou a rir e falei e agora que eu faço antes do ensaio já comecei a odiar ele então vai continuar não pode então é o seguinte cara eu fui lá para o Quinteto e tal e estava super feliz e eu já sabia já tinha muita história do Nadab o pessoal gosta muito dele é muito legal e tal e eu quis fazer aquela pegadinha de músico mais velho fazendo com músico mais novo eu já sabia que eu tenho essa fama injusta ao meu ver essa fama injustificada eu sou um professor maldoso mas assim eu vi ele todo sabe aquele garoto novo feliz igual a gente olhava para aqueles grandes músicos a gente olhava com a maior admiração e o Nadab estava com esses olhinhos pequenininhos que Deus lhe deu olhando para mim todo emocionado e cara eu saquei mas de verdade eu estava muito empolgado de estar do lado do Elezer que eu conheço o Elezer desde 1995 e a gente conversando conversando e eu sentia que ele queria participar da conversa ele estava tentando achar uma brecha mas cara estava conversando com o Elezer aí ele feliz da vida quando eu falei assim pô Leleu a gente se conhece desde 1995 ele ô 95? nossa 95 foi o ano que eu nasci aí eu virei para ele que eu falei o seguinte a gente vai começar um relacionamento aí vai ser muito difícil da gente estabelecer uma amizade com você começando desse jeito aí aí beleza aí só deu uma dura assim mas só para assustar né aí a gente chega no ensaio senta putz todo mundo amigo pra caramba né o Miltinho irmãozão o Itão também a gente se abraçando e tal e eu tratando o Nadab assim aí eu vou sentar cara quando eu pego a minha cadeira como é a formação onde é que senta aí eles têm uma formação diferente a trompa em vez de ficar na ponta ela fica no quarto lugar né pegando um trompete trombone tuba no meio trompa com a campana pro outro trompete aí eu olhei assim ele sentadinho assim já morrendo de medo eu olhei assim vem cá peraí é isso mesmo você vai ficar com a campana na minha cabeça não né não e assim começou a nossa amizade de amor assim mas cara eu juro que tá zoando ele não sei se ele acha que tá zoando até hoje não nunca se sabe na dúvida tem histórias melhores o Wilton o Wilton tem histórias melhores o Wilton acho que sabe sabe contar essa também o Wilton lá do que a gente foi tocar na palestra que você mandou fazer os arranjos ah essa aí foi a melhor de todas essa aí foi logo quando começou o quinteto né foi logo quando começou o quinteto tinha meses eu acho e aí apareceu uma oportunidade de fazer um concerto pra um evento mas assim o que a mulher queria ela queria um evento ela queria um grupo que se comportasse como cinco palestrantes aí tá mas é pra explicar instrumentos não não eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal não sei o que aí eu falei olha mas será que não é melhor procurar um coach ou alguém que vai aí ela disse não não eu quero um grupo tocando e eu quero vocês eu vi uma gravação de vocês aqui no YouTube é essa aqui eu quero que vocês toquem essa música e isso mas é o seguinte eu quero que vocês toquem sobre Lupicinho Rodrigues eu falei nossa Lupicinho Rodrigues tinha o que acho que dois dois anos aqui em Porto Alegre eu não fazia nem ideia de quem era ele gaúcho né eu acho na hora ali vendendo né sim é um compositor gaúcho aqui super famoso mas só que na hora vendendo você ah o Lupicinho oh o Lupicinho meu pai era amigo e tal não sei o que e tal ela ficou assim amigo tá mas ele já morreu eu falei então é e aí você segura ali e deixa rolar o negócio pra conseguir vender o negócio e aí disseram olha tem que fazer os arranjos fazer os arranjos das músicas eu falei tá bom então vamos ver alguém pra fazer aí eu comecei a correr atrás de alguém pra fazer os arranjos aqui da música do Lupicinho Rodrigues pra quinteta de metade eu não achava ninguém porque era um negócio assim de sei lá tinha acho que três, quatro semanas e tinha que botar dez músicas ali e ninguém aparecia e assim aparecia tava todo cachê e aí a gente pô pra tocar sem cachê aí apareceu um amigo lá beleza é me dizia o meio tá enfim bom o cara fez os arranjos e a gente começou tá e o cara nada de entregar os arranjos nada de entregar os arranjos a gente tocava acho que era numa sexta-feira né o Lelão sabe bem o dia acho que era uma sexta-feira uma coisa assim e na quinta-feira ele entregou duas músicas eram dez na sexta-feira de manhã ele entregou as músicas beleza ele foi pra lá chegou na hora dali um palco no teatro negócio começaram os arranjos aí começou assim parte de trompete dezesseis compasso de contagem segundo trompete bar dezesseis de contagem aí o Lelão ficou assim olha eu tô começando a ficar preocupado porque trompete no quinteto com dezesseis compasso de palco tem alguma coisa de estranha aí não, não, não é a parte de trompa não, é a parte de trompa o Lelão o 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 aí a gente ficou assim primeiro compasso segundo compasso cadê conclusão todas as músicas do programa tinha solo de bateria e a gente não sabia que tinha bateria no Zé o cara não tinha falado imagina bom, aí detalhe era imagina imagina aquele assim um teatro lotado de sei lá uma classe aí e tal lotado e e tinha um palestrante que ia falar antes ia falar depois da gente era o Clóvis de Barros Filho que ia falar logo depois né o filósofo palestrante famoso o que que a gente faz e aí bom a gente pegou entrou aí a gente trocou as músicas não me lembro bem mas a gente deu um jeito não a gente fez a gente fez umas gambiarras no arranjo você lembra que tipo assim teve umas coisas lá que no meio do caminho eu comecei a improvisar o 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 não rolou não rolou mais mas enfim essa foi assim tipo eu tenho certeza que todo mundo passou por uma situação dessa aí de ter que improvisar na hora e tudo mais e acho que a outra situação que a gente teve também esse já foi no Uruguai teve um concerto que a gente preparou 40 minutos de música e a gente teve que tocar quase duas horas e meia e aí tipo esse restante aí a gente teve que tipo contar piada um do outro quem toca toca quem não toca conta piada né e aí a gente saiu contando piada e tudo mais que negócio todo e enfim são situações que a gente passa aí né que vai marcando a gente eu sei que essa dos arranjos aí inclusive até o Leleu tá pensando em contratar o rapaz lá pra fazer uns arranjos pra fazer uns concertos pra trompete e orquestra pra ele sair falando aí e tudo mais com certeza foi então acho que essa foi a mais assim porque na hora a gente ficou super apavorado super assim ó gastrite é um punível mano passando mal e aí hoje a gente acha graça e fica um negócio tipo enfim é gostei de mandar um abraço aqui pro maestro Marcos Sadal que tá assistindo a gente é abraço Sadal os trobonistas tão com tudo hein mandando ver é é antes de passar pro Guinaldo que tem mais algumas perguntas do Facebook eu pulei o Moisés Moisés fica à vontade pode abrir o microfone de fazer sua pergunta enquanto o Moisés vai se preparando pra falar aí mandar um abraço pro maestro Manfredo que tá assistindo a gente aí olha aí rapaz abraço maestro muito bom muito bom bem bem a minha pergunta um pouco na questão da performance do som né o que vocês pensam no som dos metais como devem soar o som dos metais no quinteto de metais entre uma relação entre o som do quinteto de metais e o som dos metais da orquestra vocês pensam que os metais devem soar como os metais da orquestra ou cada um no seu estilo cada um com o seu perfil bom eu vou responder por último porque na última vez eu quase com o meu emprego então vou esperar o pessoal para responder aí olha é como eu disse né é uma outra relação né no quinteto de metais é um pouco tudo devido até a proporção física né do grupo a gente sopra menos né e como tem que ser o som dos metais no grupo de no quinteto tem que ser o mais coeso possível mas dentro do limite que o grupo proporciona né porque na orquestra por exemplo é uma outra é uma outra realidade né você está lidando com é uma outra relação né é uma outra relação às vezes vai depender do repertório também do que harmonicamente os metais estão fazendo às vezes o trompete por exemplo tem uma na orquestra tem um momento de liderança os metais tem certos momentos de liderança já no quinteto de metais é uma coisa muito individual né é uma coisa muito individual depende só voltando um pouquinho eu estou lembrando agora daquela relação de música de câmara e orquestra sinfônica olha uma outra diferença né música de câmera não tem um mediador já na orquestra a gente tem um mediador então até essa questão dos sons dos metais depende também até certo momento de quem está mediando isso né de quem está na frente enfim já no quinteto de metais não quem resolve ali a questão são os cinco né dentro desse perfil e seguindo essa proporção né eu acho isso né acho também Moisés eu não sei se a sua pergunta vai para um lado de assim de saber se a gente pensa ah quinteto de metais toco desse jeito orquestra devo tocar de outro jeito ah tá eu não sei eu não sei até não sei se é por esse caminho Lelão quis dizer né Moisés é mas assim caso seja por esse caminho eu já tive eu tive algumas boas conversas com ele com ele sobre isso por exemplo para mim o que sempre vai mudar é o que a música está pedindo o repertório sabe o repertório o jeito que eu vou tocar numa orquestra o jeito que eu vou tocar solo o jeito que eu vou tocar no quinteto vai depender muito mais do repertório do que a formação em si sabe acho que eu gosto muito muito de tentar entregar o que a música está pedindo o que eu sinto que a música pede então no quinteto se precisar tocar por exemplo dependendo do repertório que a gente vai tocar sei lá barroco tem algumas formas de se tocar barroco é difícil você fazer música barroca com interpretação barroca utilizando instrumentos modernos é uma tentativa mas é difícil mas tem um jeito que na gente que é de metal está bem enraizado é aquele jeito Chicago tudo muito sustentado muito cheio isso é um jeito e às vezes a gente discute no quinteto olha a gente vai fazer como esse barroco vai ser um barroco pegada aquelas gravações da Chicago tocando Gabriele tocando bar tocando aquelas coisas que não tem nada de estilo barroco aquilo é um é um somzão orquestral chapado mas é uma opção então às vezes a gente combina isso aí olha como é que a gente vai fazer a gente vai nessa pegada sustentado do começo ao fim ou a gente vai tentar fazer algo mais leve mas é sempre uma ideia assim de não fazer exatamente a diferença ah quinteto é totalmente diferente da orquestra não a gente sente o que a música está pedindo o estilo tem muitos sotaques às vezes a gente vai tocar um chorinho e aí o Eliezer começa um choro que a gente sempre faz o Bom Filho e a Casa Torna e ele tem um sotaque muito especial de choro assim que não tem como explicar como é que fala como é que você está como é Leleu como é que é isso aí cara não sei a gente segue ele e aí quando quando vê está todo mundo fazendo esse mesmo esse mesmo tipo de sotaque né então é acho que a gente pensa as sonoridades do quinteto bem um um bate bola normalmente tentando seguir quem está liderando não necessariamente o primeiro trompete né mas em geral assim quem é o personagem principal nessa peça ou quem está liderando nesse momento e a gente vai e segue a sonoridade que o sujeito vem propondo sabe mas é só para mas é interessante Flávio você colocou também obviamente né não fui para esse lado mas é muito pertinente também aquilo que a música quer pedir né mas dentro disso aí sempre há uma como eu disse né uma uma proporção né mesmo porque é um outro grupo é um é uma outra relação né então se tratando de som e de e de estilos é tudo dentro de uma proporção né na orquestra por exemplo você vai tocar Gershon na orquestra e vai tocar um ou no quinteto embora você você tenta seguir aquilo que a música está te pedindo né porém dentro de uma proporção diferente de som uma proporção diferente de dinâmica né é nesse sentido que eu quis quis falar mas é isso aí mesmo eu também concordo com isso é bem pertinente é basicamente mudaria então dinâmica e passar por desculpa pode continuar Flávio se você toca Gershon na orquestra né a gente tem a gente tem saiu uma vez um arranjo do Gershon da que que era mesmo que a gente saiu como que é que é a gente saiu e os os solos que tem do pargambass que tem na orquestra e que tem no quinteto a gente não toca diferente exceto a proporção né uma coisa é você ter que cobrir uma um mundo de cordas na sua frente e metais e percussão e com quinteto não é isso Léo você acaba tocando praticamente igual só que com a proporção de volume diferente né eu toco forte o tempo todo é mas você a gente você a gente desconsidera só pra pra terminar da minha parte é o seguinte no orquestra a gente tem um mediador né então depende muito o Moisés perguntou do som dos metais né depende muito de quem tá na frente né Moisés eu acho depende muito já toquei com vários né maestros pessoal também vocês também inclusive né e tem aqueles maestros que pedem mesmo tocar como Chicago toca por exemplo tem aqueles que pedem menos então vai depender muito do mediador né no caso na orquestra sinfônica é o maestro agora no quinteto não aí a gente vai entrar naquele outro a gente vai entrar naquele Léo se você me permite a gente vai entrar naquele outro aquela discussão que a gente sempre teve no quinteto né tipo orquestra não é chega o maestro na frente da orquestra e diz assim tem que fazer música de câmara tem que fazer música de câmara a gente diz não orquestra não é fazer música de câmara né que a gente até faz essa relação de que tem o cara pra fazer vai identificar lá ele vai ter que dizer como faz como não faz quem começa quem não começa quem toca mais forte quem toca menos enfim então acho que a relação claro vai ficar aquilo que eu falei no início né tocar mais junto mais pertinho né e essa acho que é a principal função do quinteto essa principal diferença entre um quinteto e uma orquestra vou passar pro Agnaldo agora ele tem algumas perguntas do do facebook Agnaldo por favor querido eu tenho uma pergunta aqui da Natália Vieira Maganha o que vocês estão achando da música instrumental nesse momento difícil aí eu creio que ela quis dizer sobre a quarentena né e tudo paralisou e o que vocês acham nesse momento quais são as suas perspectivas responde eu quem quiser bom acho que é é uma pergunta complicada nesse momento agora a gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns meses daqui a alguns dias mas eu acho que é o momento que a gente tem pra fazer aquilo que o Miltinho comentou antes né você parar e dizer assim quem é que eu ouvi agora então faz aí aquela seleção aí e começa a ouvir cara e a música instrumental agora né especialmente de quinteto de metais é aquilo quem tem gravado vai aparecer agora quem não tem gravado você vai ter que de uma certa forma se esforçar mais um pouquinho pra ouvir mas a gente tem várias artistas aí é e não só como quinteto mas também né pessoal solistas e tudo mais com um trabalho aí bem interessante e eu acredito que a gente vai agora nesse momento ter aquela sensação de que tá ruim né tá ruim ninguém tá tocando tá todo mundo em casa e tudo mais mas tem uma coisa que eu aprendi nesses dias aprendi não que eu tô sempre enfatizando na conferência por exemplo de tubelfone é falar o seguinte ó nada substitui a música ao vivo a música gravada não vai substituir de forma alguma a música ao vivo porque o o som ao vivo ele não entra só pelo ouvido né ele entra também pela pele ali você você sente aquele então é o momento nesse momento agora eu acho que todo mundo tem que ficar pronto porque na hora que o povo começar a ir pra rua em algum momento espero que enfim né possa assistir os concertos e tudo mais você vai sentir o povo com sede de querer ouvir música ao vivo né bom era então só só falando um pouco sobre a perspectiva corroborando né Lélio eu tenho que usar as palavras que você usa no Instagram corroborando então devido a essa essa situação que a gente está passando né eu acho que há uma perspectiva boa assim porque devido a essa coisa de não aglomeração obviamente as salas de concerto não vão acho que as orquestras não vão voltar de uma vez só né acho que vai começar com pequenos grupos de câmara é o que já está acontecendo aqui na Ossa por exemplo estão tendo os concertos porém com grupos de câmara né eu acho que essa é uma tendência pós pandemia digamos assim né é oportunidade também dos grupos de câmara ter uma uma certa proeminência então a perspectiva nesse ponto de vista é boa eu acho né porque dá para manter aquele famoso distanciamento né que a turma fala né são grupos pequenos enfim não é o que de fato acontece numa orquestra sinfônica né então acho por esse por esse lado aí as perspectivas são boas né pelo menos nesse começo até voltar tudo ao normal o que vai ficar evidente são os grupos de câmara eu pelo menos estou vendo por esse lado aí então são boas a perspectiva por esse lado tem uma uma passagem que está muito na minha cabeça até botei aqui para vocês no grupo fechado nosso é um texto de um livro de um trompetista muito famoso chamado Timofei Dokschitzer e ele ele escreve num momento em que ele ele era um excelente trompetista mas ele foi soldado russo durante a segunda guerra mundial né e ele tem um relato que ele conta que assim que os músicos até mesmo os músicos às vezes a gente não valoriza tanto a música é difícil você falar de música num momento em que a gente está falando de saúde as pessoas estão morrendo as pessoas estão sem salário não sabem se vão ter o que comer daqui uns dias como é que você vai valorizar a música pra que né então eu 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 sempre fico sofrendo com essa questão de poxa vida o que a gente faz de importante né pra que serve a música saúde é muito mais importante a carreira de um médico é muito mais importante a carreira de um sei lá alguém que salva vidas nesse momento é mais importante mas assim essa passagem do Dokschitzer ele comenta que eles estavam em guerra mas um belo dia os soldados todo mundo com o instrumento nas costas tinha um momento mais calmo assim da guerra e eles pegaram os instrumentos e começaram a tocar e eles começaram a tocar e as pessoas começaram a sair dos escombros vejam no meio de uma guerra pessoas escondidas né pra não serem mortes começaram a sair dos escombros e diziam umas às outras assim música música quer dizer que a vida vai continuar quer dizer que tem ainda há motivos pra gente lutar então assim eu fico imaginando essa cena no final de uma guerra e você está totalmente destruído mas vem uma arte e tem uma forma de nos dar pelo menos um consolo né a gente vai passar acho que vamos passar momentos muito difíceis por mais otimista que a gente tente ser o cenário não é legal principalmente pra o departamento de espetáculos entretenimento né jogo de futebol como é que você vai imaginar um jogo de futebol 40 mil pessoas no estádio enquanto não se tiver uma vacina que se espera durante um ano quer dizer existe o risco de a gente ficar sem o futebol como a gente conhece durante um ano talvez mais existe o risco de a gente ficar sem as peças de teatro cinema concertos várias coisas do jeito que a gente conhecia pode ser que isso mude e o que o que me consola é que o artista de forma geral e a gente tenta ser artista né como músico é que ele sempre esteve à margem da sociedade e ele sempre buscou saída ele sempre tentou achar um caminho pra pra fazer a arte dele não só pra sobreviver pra ganhar pra ter o ganha-pão dele mas pra trazer alento e pra poder se expressar vocês viram quantas coisas bonitas tem acontecido cheio de trompetista tombista trompista todo mundo tocando na janela de um dia pro outro cara surgiu milhares de pessoas fazendo música a gente sempre briga tanto com os alunos que eles nunca fazem música né e de repente tem um monte de alunos tocando música de casamento que seja aquelas baladinhas tudo na janela fazendo trazendo um alento pra todo mundo vejam as coisas legais que surgiram também diante dessa quarentena a gente tem um transbordamento de informações na internet tem muita coisa ruim mas também surgiu muita coisa boa vários grupos distribuindo diversos concertos Filarmônica de Berlim Concertgebão o Metropolitan Opera era dos Estados Unidos aí isso foi um primeiro momento agora já tá se estudando porque todo mundo precisa botar dinheiro dentro de casa precisa pagar as contas como é que a gente pode rentabilizar isso como é que as lives podem fazer com que o músico receba pelo trabalho dele então acho que assim não vai acabar porque música não é uma coisa que é a gente não entende a música como algo primordial em nossas vidas embora ela exista desde os tempos remotos então assim a gente sempre teve arte junto com com a humanidade a arte sempre ligada com a humanidade então não vai acabar são tempos difíceis mas eu acho que vai ser um momento de transformação pode ser que a gente nunca mais venha ter concertos lotados mas de repente vamos ter outro tipo de concerto vamos ter outro tipo de maneira de expressar a nossa arte não sei se eu fui muito pessimista muito bacana não não que isso muito bacana eu queria passar para o nosso tubista o Marcos Tudeia e tem uma pergunta por favor Marcão me deixa nervoso rapá o microfone o microfone não está rolando Marcão Marcão tem que ligar o microfone Marcão agora vai gostaria de saber de todos aí se o Quintero trabalha muito com o concerto didático passar essa formação de grupos para as crianças para a nova geração a nossa música né bom para falar de criança a pessoa indicada é o Nadab desculpa Marcão você pode repetir a pergunta que cortou um pouco aqui para mim tá é se o Quintero trabalha com concerto didático para a criança espalhar a nossa música aí para a nova geração ah sim então na verdade até por essa questão de demanda vai depender muito do convite que nós recebemos é claro também né o que eu posso falar por exemplo já fizemos bastante concertos ao ar livre e é bem legal porque o Wilton com todo esse jeito dele aí bem didático e precioso ele atrai bastante crianças por exemplo né a forma como ele fala como ele leva o público então todo o concerto que nós temos oportunidade de fazer ao ar livre por exemplo que tem bastante crianças o Wilton ele faz esse papel de chamar a atenção esse papel maravilhoso né onde tivemos oportunidade também de vários concertos as crianças chegarem perto e tal e ter toda essa interatividade então é uma coisa que a gente pode pensar inclusive futuramente fazer algo mais específico né mas vai depender de forma geral muito da demanda também mas a gente já fez alguns concertos principalmente no Festival de Pelotas né tivemos essa demanda já como basicamente como professores né em concertos didáticos mas sim vai depender de quando a gente fazer então pra ser mais direto a gente a gente tá pronto pra esse tipo de programa e é muito importante a gente fazer isso né pensar nas novas gerações sempre se faz necessário quanto mais a gente enfim enfim e também tem outra coisa né tem alguns concertos que a gente faz por exemplo no Uruguai a gente usa muito isso e determinada parte do programa a gente sempre brinca e mostra como é que funciona um trompete o trombone a gente vai mostrando de alguma forma tentando colocar todo mundo e conhecendo um pouquinho né do instrumento e tudo tem até momentos assim que a gente brinca e coloca o Miltinho depois que termina o concerto já tocou bastante a gente coloca ele pra tocar o Bolero de Ravel por exemplo pra mostrar olha isso aqui é um trecho difícil e ele vai errar aí o que acontece ele não erra mas enfim a gente sempre vai mostrando né mostra a relação dos trompetes ah os trompetes ó vê os trompetes são os dois irmãozinhos trompete na orquestra funciona assim aí o Elé toca alguma coisa olha então a gente mesmo não sendo um público como foi feita a pergunta né específico infantil ou tudo mais que é que é uma demanda e eu acho que tem que ter um preparo igual pra fazer um concerto você vai tocar o Evo de número um por exemplo você tem que ter do mesmo jeito que você se prepara pra tocar uma peça dessa você tem que se preparar pra fazer um pra ter esse contato com as crianças né porque senão bom criança é criança mano se tiver bom vai gostar se tiver ruim ela vai falar também olha tio não tá bom não né então eu acho que a forma didática a gente sempre tenta dentro do concerto independente do concerto que seja a gente sempre mostra um pouquinho porque na plateia vai ter alguém que não que não conhece que nunca viu realmente um instrumento daquele seja festival já teve festival que a gente perguntou alguém conhece quem nunca viu um trompete o cara levanta a mão porque nunca viu mesmo não sabe o que é a tuba então é um negócio extraterrestre e tal e é isso essa pergunta é muito legal porque eu acho que o futuro da música de câmera pode ser uma música fácil de fazer em qualquer espaço né é uma formação fácil de quinta de metais você leva em qualquer qualquer lugar assim diferente de uma orquestra que você tem os instrumentos gigantes é tímpano percussão tem toda uma logística os quintetos corteio de corda qualquer tipo de formação de música de câmera é muito fácil o transporte a logística então o acesso a levar o grupo até até criança até as escolas ou até comunidades é muito mais fácil que qualquer outra formação eu vejo eu vejo uma saída boa pra gente aí e é muito legal muito legal saber a relação de vocês com esse público porque realmente é o futuro né é importante é o que eles podem ter acesso só não é fácil desculpa só não é fácil quando você tem que levar duas tubas aí realmente é muito difícil desculpa cara porque eu lembrei essa história é boa é bem cara desculpa é verdade olha só essa é a melhor história desculpa Edinho depois vai não toda vez Quinteto Porto Alegre isso foi eu tava no Quinteto também não tava muito tempo não isso foi em 2017 novembro 2017 segunda vez que eu vou vou tocar com os caras eu tinha ido em julho pra lá em agosto julho e agosto pra tocar no Uruguai e depois a gente se encontrou de novo em novembro outubro e novembro pra fazer BNDES BNDES isso tocar no Rio foi furada furada do começo ao fim pra começar eu tinha eu toquei na semana com a OSPA vocês falaram de ensaio como é que faz às vezes eles dão um jeito de me encaixar num cachê na OSPA daí o cachê da OSPA ajuda a pagar minha passagem e tal e eu vou lá e passo a semana com eles ensaiando beleza passei a semana ensaiando no outro dia a gente viajava saindo pro Rio e só tinha o conserto à noite cara na minha cabeça eu falei pô tranquilo eu sou muito amigo do Israel fiquei com o Israel até muito tarde da noite dormi pouquíssimo eu falei vou dormir no avião e depois vou dormir no hotel cara a gente chegou no Rio de Janeiro 10 da manhã vai chegar no hotel não o hotel só vai estar liberado 2 da tarde não sei o que cara um puta rolo do caramba o hotel libera 2 da tarde a gente entra um quartinho pequenininho pra 3 pessoas não dava nem pra andar direito tá bom tudo cara aí chegamos no teatro pra entrar no BNDES vocês tocaram lá vocês tocaram lá não lembro pra entrar lá cara uma dificuldade do caramba você tem que pedir pra todo mundo você tem que pedir a benção pra conseguir entrar lá dentro aí beleza super seco acústica né a pior acústica do mundo aí você imagina eu sem dormir pior acústica do mundo e ainda vem um cara assim então a TV Cultura vai gravar pra aquele programa sabe aquele programa partitura aí eu assim falei puta merda cara não é possível aí tudo bem foi aquele concerto que você pensa assim não tá nada bom e ainda vamos gravar aí tudo bem rolou a gente cara o Wilton tinha que voltar o avião do Wilton era um pouco mais cedo que o Wilton ia pra Paraíba eu voltava pra Natal e o resto do quintoia eu ia pra Porto Alegre acaba o concerto a gente sai cadê a van bicho nada da van procura a van de um lado procura a van de outro detalhe um detalhe você terminava duas horas antes do voo isso já tava é já tinha tudo pra dar errado tudo calculado acabou não achava a van a van levou uma meia hora pra chegar na gente cara entrou na van o cara corria no Rio de Janeiro parecia piloto de fuga do Rio aí correndo chegou no aeroporto e o Wilton não é uma tuba só ele só usa uma tuba no quinteto mas ele tá com duas de tela aí no quinteto assim dá um jeito não sei o que aí dava tempo dele entrar no avião só que não dava tempo de despachar porque ele já tinha passado os 40 minutos e fechou o check-in puta vai perder o voo como é que faz como é que faz aí eu cara ao mesmo tempo que sou um professor malvado também sou bobinho né foi assim ah cara sei lá não Flávio você é gente boa eu sou só um minutinho Flávio só um minutinho atenção você aluno de trompete você aluno de trompete tenha aula porque ele é gente cortou até o áudio entendi nada mas tudo bem entendi nada mas vamos lá aí cara eu bobinho porque meu voo ainda tava com o check-in aberto né ah Wilton de repente cara eu levo as tubas pra Natal e aí Natal paraíba né não vai ser tão complicado só que eu falei sem pensar e ele beleza bicho deixou as duas tubas comigo e vazou simples assim aí eu com duas tubas e nisso eu me liguei que no outro dia quando eu chegasse em Natal era um dia que eu tinha que mudar de apartamento que eu tinha pego um apartamento por poucos meses e tinha comprado apartamento então assim eu tava de repente com duas tubas que eu nunca tinha andado com uma tuba na vida que era duas tubas detalhe quando eu cheguei no aeroporto aí eu fui pedir um Uber que Uber vocês acham que cabe duas tubas duas horas da manhã em Natal que não é São Paulo grande capital é Natal que é interiorzão do país em termos de comparado com São Paulo eu com duas tubas duas horas da manhã todo mundo do aeroporto olhando pra mim e foi isso desculpa nem tem engraçado assim mas eu tinha que culpar o Hilton pelo resto da vida e eu achei bom deixar registrado esse momento rapaz carregar duas tubas tem que ser amigo hein muito tem que ser amigo e depois ainda despachei a tuba pra pôr de uma pessoa uma só já é um sacrifício rapaziada a gente tá chegando aqui pra quase duas horas não é isso Pedro? o Pedro tá acompanhando melhor que eu quase duas horas de live passou super rápido foi um papo muito bacana muito legal mesmo antes de terminar gostaria de agradecer tem alguns apoiadores da gente o Pedro pode depois eu vou passar pro Pedro o Pedro fala dos apoiadores mas eu queria deixar deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao Quinteto de Porto Alegre foi um papo muito bacana muito bacana na próxima semana na terça-feira a gente vai estar com o Quinteto do Cerrado é um Quinteto de Goiânia um pessoal bem bacana vocês vão poder acompanhar mais uma das lives do Papo Metal acompanhem também todos esses vídeos vão ser subidos pro YouTube depois vocês vão poder ter acesso na íntegra no YouTube pessoal do Quinteto de Porto Alegre muito obrigado foi um prazer enorme estar com vocês aqui realmente vocês são além de individualmente excelentes músicos como grupo vocês são referência pra todos os Quintetos no Brasil eu desejo vida longa ao Quinteto de Porto Alegre desejo que vocês gravem muitos materiais pra gente ter acesso a esse grande grupo então foi um prazer enorme acho que quem assistiu aprendeu demais com vocês e obrigado pela generosidade antes de passar pra vocês pra considerações finais gostaria de passar pro Pedro pra falar dos nossos apoiadores né Pedro? antes de falar dos apoiadores Edinho queria saber do pessoal do Quinteto do seu colega como é que a gente pode como é que o pessoal pode estar entrando em contato com vocês pra quem quiser de repente quer contratar pra algum concerto virtual agora nesse momento ou depois disso tudo pra algum projeto aonde que a gente encontra o contato a gente sabe que tem a página do Facebook mas tem site ou a gente fala diretamente com alguma pessoa específica muito bem muito bem você que está aí assistindo a gente nesse momento se você está no sul do Brasil assim como eu está sentindo frio você está aí no norte e nordeste assim como o Flávio e está sentindo aquele calorzinho mas quero te dizer que mesmo longe da gente você pode ter o Quinteto Porto Alegre aí na sua casa entre na página do Quinteto no Youtube Quinteto Porto Alegre e você vai poder assistir a gente agora se você compreendeu que somente a música ao vivo faz sucesso chama a gente que a gente vai aí na sua casa tocar mesmo de máscara porque o Leleu também toca sorrindo Quinteto Porto Alegre no Facebook Quinteto Porto Alegre no Youtube tá e aí manda aquela mensagenzinha pra gente aí a gente tem além do material específico do Quinteto também tem o material específico de cada integrante do grupo certo Quinteto Porto Alegre também te ama gostou da Voz FM lindo rapaz locutor total é precisar também de alguém falando aí tal que negócio aqui no Quinteto a gente faz todas as coisas aí então estamos à disposição aí Voz FM AM que mais tem aí eu não sei faz tudo aqui faz tudo tá e por favor a direção queridos mais uma vez obrigado pela presença de vocês por terem aceitado só um parêntese queria agradecer a presença aí do Thiago Link Thiago Conexon está assistindo a gente Bruno Brandalize a minha produção tá avisando aqui pra mim também né sabe como é que é ter uma produção própria é complicado né a gente tem que fazer jus aí tá e já é Oliveira aí um abraço pra você aí também abraço Fudim pessoal então a gente vai encerrando aqui antes de terminar novamente agradecer vocês aí do Quinteto Porto Alegre Eliezer Flávio Miltinho Wilton Nadab 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 Obrigado de coração aí por terem aceitado mais uma vez sou fã individual de vocês e como Quinteto também foi um prazer enorme tê-los aqui com a gente aqui e só agradecendo também só agradecendo e lembrando que o Brazuca ele não existe ele existe claro da nossa vontade mas a gente também tem o pessoal que apoia a gente que ajuda a gente que hoje a gente tem a MB Cases tem a Clemonie tem a Grilo Musical e tem a Endman multipartes são empresas que ajudam a gente que colaboram com o desenvolvimento do Quinteto cada um na sua área e ajudando a gente então pessoal mais uma vez muito obrigado uma boa noite para vocês e espero que a gente possa passar por essa sessão de quarentena e a gente possa se ver se encontrar dar risada juntos enfim poder conversar sobre música e sobre outras aventuras tá bom então pessoal do Facebook obrigado mais uma vez tchau tchau boa noite até a próxima é isso brigadão valeu pessoal